Olá, no dia 10 de março de 1880, começaram oficialmente os trabalhos de extinção de incêndio na capital do estado de São Paulo, com a criação da Sessão de Bombeiros, composta de 20 homens. 141 anos depois, o que mudou nessa corporação, que é uma das mais queridas pela população? Para nos responder, convido para o Conexão Legislativa de hoje o deputado estadual e bombeiro, sempre bombeiro, Coronel Nishikawa. Seja muito bem-vindo à Rede Alesp, deputado. Muito obrigado, honra de estar contigo, mas realmente a gente, eu sempre digo, a gente está falando em off, é um orgulho e Deus me deu a oportunidade de servir no Corpo de Bombeiros. Eu tenho muito orgulho, sim, eu não posso negar. Então, como primeiro bombeiro que foi eleito, concurso de bombeiro aí na Assembleia, para mim é um motivo de orgulho e satisfação de representar a nossa corporação para ou na Assembleia Legislativa. Perfeito. Deputado, para começar a nossa conversa, eu queria que o senhor falasse, o Corpo de Bombeiros é uma instituição reconhecida e admirada pela maior parte da população. São 141 anos de história dedicados à população. Eu queria que o senhor falasse o que falta para essa corporação tão importante e o que é ser bombeiro? Bom, ser bombeiro é salvar vidas, extinguir incêndios, subir em morros quando tem desmoronamento, ou seja, o risco sempre está presente nas nossas vidas, principalmente quando nós estamos em operação. Eu já tive algumas ocorrências que escapei até por pouco, mas Deus nos permitiu que continuássemos na batalha. Com muito orgulho, eu vou repetir, a gente exerce a profissão, ou exerceu a profissão que é bem gratificante. Eu acho que, como sempre digo, a gente não vê as pessoas, ou querer que as pessoas vão agradecer, mesmo porque o principal objetivo nosso é fazer o bem sem olhar a quem. Isso é um lema que nós levamos e a gente pratica, assim, o bombeiro pratica diariamente. Deputado, a gente sabe que esse momento que nós estamos vivendo é muito delicado. Eu sei que o senhor está em contato direto com o corpo de bombeiros, muito embora esteja na reserva, mas está ali trabalhando dia e noite pelo corpo de bombeiros aqui do parlamento. Eu queria que o senhor falasse como que o senhor viu esse momento de pandemia para eles. Bom, como eu disse, nós estamos, o bombeiro está na frente de combate à Covid. Nós temos os resgates que estão na rua, os bombeiros que atendem a ocorrência, não importa o dia, a hora, com chuva, sem chuva. Eu até tinha sugerido que os policiais, bombeiros, o pessoal que trabalha em ambulância, fossem vacinados com antecipação. Entretanto, optaram, não tenho nada contra presidiários, mas optaram primeiro até presidiários, deixando de lado as forças de segurança. O bombeiro está indo direto com esse tipo de perigo, que é a contaminação do Covid-19. Então, hoje, essa é uma ação. A outra preocupação que nós sempre tivemos é que existia uma taxa de recolhimento, que todo município podia fazer um convênio com o corpo de bombeiros, tinha uma taxa municipal que cobria as despesas do bombeiro. Essa taxa foi considerada ilegal pelo ministro Lewandowski e a dificuldade hoje do bombeiro é obter fundos para que sobreviva a corporação. Hoje, tem municípios que utilizam agentes municipais junto ao corpo de bombeiros no auxílio ao combate ao incêndio e salvamento. Então, a maior dificuldade hoje é o efetivo pequeno, a necessidade de um aporte maior financeiro e, principalmente, uma das nossas bandeiras tem sido a emancipação do corpo de bombeiros, o corpo de bombeiros do Estado de São Paulo é o único ligado à polícia militar. Não existe, no mundo inteiro, nenhum bombeiro agregado ou subordinado ao comando da polícia militar. O Estado de São Paulo sofre com essa consequência e uma das nossas é exatamente a emancipação do corpo de bombeiros. Sem medo de falar. Deputado, o senhor é o único representante do corpo de bombeiros nessa legislatura. Eu acho até que da história do parlamento, o único representante, o senhor dedica seu mandato na defesa da corporação. Queria saber do senhor se os bombeiros têm procurado para encaminhar as demandas, para ajudar nessa construção de mandato? Tem, sim. Inclusive, houve uma demanda aí que estava... Estávamos... O bombeiro estava na iminência de perder a escola superior de bombeiros que fica em Franco da Rocha. Sabidamente, faz parte do Parque Juqueri, que é uma área de proteção de mananciais. E isso fez com que a preocupação que eles tiveram nos procurasse. E outra demanda importante é salvar o FESI, que é um estado de combate a incêndio. Eu acho que, sem a taxa FESI, ficaria praticamente impossível a sobrevivência do corpo de bombeiros, a manutenção do corpo de bombeiros, principalmente em investimento. Eu acho que foram duas coisas que nós fizemos. Muita gente não entendeu por que nós votamos no 529. Foi um pedido do próprio comandante do bombeiro e do comandante-geral da Polícia Militar. Eu votei no 529. Em princípio, eu ia até votar contra. Quando eu fui procurado, eu não tive como recuar. A minha bandeira, vou repetir, sempre foi a minha instituição e principalmente a gente de segurança pública no geral. E eu vou continuar lutando nessa bandeira. E também, a gente, até por ter trabalhado no corpo de bombeiros, nós dedicamos a maior parte das nossas emendas para a área de saúde. Porque quando nós íamos levar pacientes acidentados em hospitais públicos, nós vimos os corredores lotados, a tabela SUS, que não atende a demanda de um hospital. Eu sempre brinco falando que um valor que eles dão, por exemplo, uma cirurgia, não cobre um esparadrapo. Então, os hospitais públicos, principalmente Santas Casas, têm dificuldade também de sobrevivência. Então, nós estamos destinando, sim, emendas. Corpo de bombeiros e para a saúde. Esse é o nosso lema também. Deputado, os números do corpo de bombeiros são grandiosos. Desde a prevenção de ações complexas, foram 2,3 milhões de chamados no ano de 2020 para 2,1 milhões de pessoas alcançadas. Como eu falei, somente no ano de 2020. De manhã, no dia de hoje, o comandante do corpo de bombeiro teve no jornal da Rede Alespe e ele falou que esses números são até menores do que os anos anteriores. Porque, como as pessoas estavam em isolamento social, então, deu uma baixada no número de ocorrências, de alguns tipos de ocorrência. É um volume muito grande de trabalho. Como o senhor falou anteriormente sobre a questão da vacina, é uma exposição bem grande. Eu queria saber... O senhor fez o encaminhamento aí para que as forças de segurança tivessem prioridade. Eu queria saber como é que está o andamento disso, qual que é a expectativa, se realmente está nessa expectativa aí do governo, nesse planejamento do governo por faixa etária. Eu queria que o senhor falasse um pouco sobre isso, até para que o bombeiro que está acompanhando a gente tenha mais ou menos ideia de quando será a vez dele de vacinar. Ó, infelizmente, está no cronograma. Eu não tive nenhuma notícia de antecipação, né? Não é só o bombeiro, né? Já falei, policiais, agentes de segurança no geral, né? Os agentes que trabalham com presidiários, que são policiais penitenciários, né? Penais, desculpe. Esse pessoal, esses agentes lidam diretamente com pessoas que podem estar agrupados, né? Quando você vai no incêndio, você vai estar sempre no meio de um público. Quando você faz transporte de uma pessoa que eventualmente esteja com Covid, você está exposto diretamente ao perigo. É por isso que nós pedimos. Nós não estamos pedindo em vão uma coisa que... Motorista de Uber, essas coisas que às vezes a turma fala que um furou fila, o outro furou fila. Não é isso, né? Nós estamos falando de agentes que ficam diretamente ligados a pessoas contaminadas. Não estou falando de outras pessoas. E até agora, tanto o governo federal como o governo estadual não fez esse direcionamento para que os agentes fossem vacinados antes de todo mundo. Eu estou ali, acho que 22, 23 de março agora começa a minha faixa etária, né? Estou com 72 anos. Eu até cederia a minha vez para esses agentes, porque eu acho que é importante esse pessoal que está na rua salvando, extinguindo incêndio, serem vacinados. Sim, estão na linha de frente, né, deputado? Isso é importante. Agora, voltando um pouquinho a essa questão dos números do bombeiro, porque realmente são impressionantes, né? 2,3 milhões de atendimentos, de chamados, é muita coisa, é muito... É um trabalho árduo. A gente vê... Todo mundo... É interessante isso, né, Coronel? Que a gente vê quando a gente fala de um acontecimento grande do corpo de bombeiro, todo mundo vai para o ataque, né? Desde o soldado até o coronel vai para o ataque. Eu queria saber como é que funciona isso, essa estratégia dentro de uma ocorrência. Bom, em princípio vai um tenente para avaliar a situação. Se for um incêndio de grandes proporções, evidentemente que vai chamar atenção, vai para a mídia logo em seguida, né? Diferente de antigamente, que a gente não tinha uma TV tão presente como hoje, isso faz com que mobilize todos, né? Eu acho que, dependendo do porte do incêndio, mobiliza até o governo, né? O governador vai para o local, vai dar apoio, pelo menos moral, para que a gente se sinta motivado para trabalhar. Então, esse envolvimento existe, vai do tenente ao coronel, até o comandante do bombeiro está presente em ocorrência de grande porte. Eu não sei se você lembra daquele deslizamento que teve no Guarujá, Morro dos Macacos. Eu estive lá no dia que houve o deslizamento. O comandante passou por lá, o governador sobrevoou a área. É muito triste ver o que nós vemos por lá, né? Mas isso também é um pouco de descaso de autoridades que deixam pessoas se instalar nesses locais, que sabidamente um dia vai haver deslizamento. Isso tem que ser monitorado antes que haja essa ocupação desordenada que a gente vê nos morros, não é só no Guarujá. A gente vê isso no estado todo, né? As pessoas não têm, assim, vamos dizer assim, a noção do perigo que está correndo. Quando começa a chover, o umedecimento do solo faz com que naturalmente haja deslocamento de terra. Por quê? Tiraram a mata que servia como contenção. e tudo isso vai solapando o solo e faz com que venha o deslizamento carregando tudo que tem pela frente. Foi triste, eu estive lá, foi triste ver o que aconteceu lá no Guarujá, no Morro dos Macacos. É interessante a gente falar sobre isso, né, deputado? Porque a gente, nesse caso que o senhor está falando, a gente pode também observar a ação das outras forças do estado juntas, né? Porque, por exemplo, a defesa civil tem um papel importantíssimo para identificar e ali acionar o bombeiro, e aí o bombeiro acionar a polícia militar, a polícia civil. Então, quer dizer, é um trabalho conjunto entre todas as forças, entre todos esses profissionais para ajudar e evitar que uma tragédia maior ainda aconteça, né? É muito interessante isso. É, naquele dia houve mobilização da comunidade. Quando estava subindo o morro, é engraçado, né? O pessoal vem ajudar você a subir, porque realmente estava escorregadio, é um lugar perigoso, e a gente fica emocionado. A participação da população para ajudar o corpo de bombeiros, né? Se oferece para ajudar há um envolvimento emocional e, com isso, mobiliza todos. Todos estavam mobilizados, né? Infelizmente, nessa época também aparecem os oportunistas, mas é do ser humano isso, né? A gente, uma vez também lá em Cubatão, o pessoal do bombeiro estava combatendo o incêndio, o pessoal da favela foi lá e foi assaltar um carro de bombeiros. São coisas que a gente vê, mas infelizmente acontece. Com certeza. E lamentavelmente acontece, né, deputado? Deputado, o senhor, como o senhor falou um pouquinho antes, já defendeu a emancipação do corpo de bombeiros. Eu queria que o senhor explicasse para quem está assistindo a gente o que isso significa para a corporação e também para a população, essa desvinculação da polícia militar. Bom, começa pelo seguinte. Muitas vezes, até eu, tinha sido indicado para fazer um curso no exterior, mais especificamente no Japão, eu fui tolido pelo comando da polícia militar. Se fosse o comando do bombeiro em si, eu acredito que eu teria ido fazer esse curso. Então, são coisas, são peculiaridades do bombeiro. Eu posso falar de cátedra. Eu comandei batalhão de polícia e comandei vários postos de bombeiros. O serviço é totalmente diverso, né, não tem nada a ver atividade bombeiros com atividade polícia. Então, tecnicamente, haveria uma evolução técnica do corpo de bombeiros, haveria uma autonomia de concursos, cursos. Por exemplo, a academia é formada em quatro anos. A pessoa se forma oficial. Depois disso, você faz mais um ano de especialização, tipo pós-graduação, para ser bombeiro, oficial bombeiro, né? E se fosse um curso só de bombeiros, faria os quatro anos. Ou seja, o governo economizaria um ano de curso. Para sargentos, da mesma forma, né? A pessoa se forma sargentos, depois é obrigado a ir fazer mais um curso de especialização para o bombeiro. Se ele for selecionado para ser bombeiro, ele vai sair com o curso de bombeiro já pronto. tudo isso economiza divisas tanto para o corpo de bombeiros, que existe uma verba para isso, tanto quanto para o governo, que diminui o valor que poderia ser destinado ao corpo de bombeiros. Então, nesse aspecto, sim. O aspecto que vai refletir diretamente na população é minha opinião particular. A especialização do corpo de bombeiros vai se efetivar muito mais rápido, vai ser muito mais eficaz os bombeiros atuarem com técnica mais apurada. Eu não sei se você sabe, o nosso serviço de resgate é um dos mais modernos que existe no mundo. O pessoal foi fazer curso fora daqui. Fora daqui do nosso país, França, Japão, Canadá, não existe tantos acidentes como existe aqui no Brasil. Então, você aperfeiçoa a técnica e alia com o que ocorre aqui nesse país, que todo dia tem acidente de trânsito, você anda no trânsito, você deve saber disso. Principalmente motoqueiro aqui, que não respeita ninguém. É uma coisa absurda o que há de acidente de motoqueiros que o bombeiro socorre diariamente. É interessante você ter falado isso, deputado. Eu fiz um programa com o pessoal do SAMU aqui do Brasil e de Londres. O nome do serviço é outro, mas é o equivalente. E a estrutura brasileira e a estrutura de Londres é completamente diferente. Nós vamos com muito mais profissionais. Eles mandam uma pessoa só para verificar qual que é a condição do paciente, depois mandam outra viatura. Aí tem, dependendo dessa outra viatura, manda outra para remover o paciente. E isso é um tempo, um tempo grande de espera. Então, isso não só no SAMU, mas também nos outros atendimentos. Então, bem observado, deputado. Realmente é bem diferente e a gente pode ver na prática. Fiquei super surpreendida. É, na verdade, por esse motivo, eu acho, não, eu tenho quase certeza que o nosso resgate é um dos mais eficazes, é um dos mais técnicos para tirar pacientes de rua, para colocar dentro de uma viatura e levar totalmente imobilizado para um hospital. Nós, modéstia à parte, o Corpo de Bombeiros de São Paulo é modelo para o Brasil todo. Foi o primeiro resgate implantado aqui no estado de São Paulo, foi o primeiro do Brasil. Eu tive a oportunidade de participar um pouco disso, tanto quando eu estava no grupamento de busca e salvamento como quando eu estava na Secretaria de Estado de Saúde. Eu fui assessor do secretário, caiu nas minhas mãos o projeto resgate que, posteriormente, o secretário possibilitou virar o resgate que hoje nós temos no estado de São Paulo. Então, houve uma participação, sim, minha. Eu não gosto de ficar falando isso porque tem vários pais e eu não me considero o pai disso, não. Eu considero como participante de uma coisa que ocorreu e o SAMU foi uma coisa criada no governo Lula, copiado do nosso resgate aqui do estado de São Paulo. Bacana, deputada. Deputado, o senhor apresentou projetos, emendas, e alicerçado muito nessa experiência que o senhor traz aí da prática, né? Do serviço da Polícia Militar, do Corpo de Bombeiro. Eu queria que o senhor falasse um pouco dessas propostas que o senhor já apresentou aqui na Assembleia. Bom, uma das propostas que está caminhando aí é sobre um exame anual que deve ser feito para os corpos de bombeiros, bancado pelo estado, sim. É o espirômetro que mede a capacidade pulmonar, mede se a pessoa não está com o pulmão comprometido, como eu comprometi meu pulmão em ocorrência. Eu tenho fibrose pulmonar adquirido na época que eu estava no Corpo de Bombeiros. Eu fui descobrir quando eu fui aí para a Assembleia, né? Esse ar aí que tem aí no nosso plenário é muito forte e eu comecei a sentir mal, comecei a tossir, fui fazer exame e descobri que estava com fibrose pulmonar. Você só vai descobrir quando a coisa bate na porta. E não é isso que os profissionais devem sentir. Muito pelo contrário, se tratado imediatamente, não há evolução. Apesar de que a fibrose pulmonar causada por produtos tóxicos, ele não é igual se tivesse um micro-organismo. Ele para, né? Não é como a fibrose pulmonar de vírus, mas sempre é bom não haver decorrência de atendimento de ocorrência, que pode resultar até em câncer de pulmão. com certeza. Deputado, o senhor apresentou um PL, que é o 505 de 2019, que obriga as escolas estaduais, municipais e particulares a adotar medidas políticas de prevenção de acidentes e de combate ao fogo, através de treinamento adequado e de seus funcionários e alunos. Eu queria colocar uma questão aqui. Esse é um projeto super bacana. Eu sou super entusiasta desses projetos que colocam as crianças para serem educadas e multiplicar boas ações. Eu acho que é muito legal. Eu queria saber se o senhor vê, nessa proposta, deputado, que essa conscientização vai ajudar na segurança, mas não só na segurança, mas na conscientização para a diminuição de trote, que é um outro problema muito grave. Eu sempre falo o seguinte, que quando nós queremos educar a nossa população, tem que começar lá embaixo, da escola. E eu já vi casos que crianças que participaram de cursos de primeiros socorros salvarem pessoas aplicando os princípios básicos de primeiros socorros. É importante que se saiba que o primeiro atendimento, o tempo que se leva para o primeiro atendimento é muito importante para que se salve uma vida. E eu vi já depoimento de crianças, crianças aí de 10, 12 anos, que aprenderam com aulas de primeiros socorros no corpo de bombeiros que puderam salvar parentes que estavam sofrendo um colapso qualquer. Tanto, principalmente cardíaco, os sintomas do cardíaco é uma coisa quase que evidente e a pessoa, e a criança soube identificar e conseguiu salvar, não sei se foi avô, pai, eu não me lembro exatamente como foi, mas eu vi o caso. Aí você começa a compilar as necessidades e você fala, se apresentarmos um projeto de lei enquanto nós estivermos aqui, vai ajudar a população no todo. Exemplo, para você utilizar um extintor de incêndio, é muito simples. Tem pessoas que... Olha, já vi casos em ocorrência que eu fui atender, a pessoa jogou extintor e saiu correndo. Não é assim que se procede. Mas você está rindo, mas é uma verdade que eu presenciei, não estou contando o Lorota, não, é verdade. Então, tem coisas primárias, prevenções primárias que deixam de virar um grande incêndio. Acidentes dentro de casa, panela com cabo virado para fora, mangueira por trás do fogão, tudo isso é uma questão de prevenção e que a criança pode aprender passar para os seus pais e evitar uma série de acidentes dentro de casa. Eu dei risada, deputada, até porque eu fiquei pensando, será que eu sei usar o extintor? Eu acho que não, viu? Não, mas é muito boa a dica e a gente procurar, sim, entender do funcionamento para o caso de emergência. Já vi também o corpo de bombeiro alertando que o balde de água que você passa a pano tem risco de afogamento, o vaso sanitário aberto para um bebê é um risco de afogamento. Então, a orientação do corpo de bombeiros é muito importante. Deputado, eu queria agradecer a sua participação aqui no Conexão Legislativa, mas antes da gente encerrar, eu queria pedir para o senhor passar uma mensagem para o corpo de bombeiros, para os bombeiros, pelo dia de hoje, pelos 141 anos de existência dessa corporação tão importante para todos nós. você me faz chorar, sim. Olha, para mim, aos companheiros do corpo de bombeiros, foi orgulho poder servir na corporação. Eu fui, por acaso, ser oficial do corpo de bombeiros, estava atendendo ocorrências na rua, comecei a responder processo, falei, não, vou salvar a vida que é melhor do que ficar respondendo processo. e, com isso, eu agradeci a Deus por ter me encaminhado para essa nobre profissão. Eu estou falando nobre não é só por mim, por todos que se dedicam, é uma dedicação full time. Se você está em casa, tem gente que te procura para poder salvar, resgatar, porque você tem conhecimento e pode salvar vidas. Meus irmãos, agradeço de coração a existência de vocês. Eu tenho orgulho de ter pertencido ao corpo de bombeiros do Estado de São Paulo. Muito obrigado, Deus obrigado por ter me dado essa oportunidade. Deputado, a emoção é nossa, parabéns ao senhor e a toda a corporação, aos mais de 6 mil homens e mulheres que fazem parte do corpo de bombeiros do Estado de São Paulo. Vida longa a todos vocês, proteção no dia a dia do trabalho de vocês e muito obrigada pela dedicação de deixar cada um de vocês, as suas famílias para ajudar a população nas situações mais difíceis. Muito obrigada, deputado. Obrigado. Eu agradeço essa oportunidade única que estou tendo para poder me dirigir aos meus irmãos de farda. Muito obrigada. Esse foi mais um Conexão Legislativa. a gente conversou com o deputado Coronel Nishikawa sobre os 141 anos do Corpo de Bombeiros do Estado de São Paulo, deputado Coronel Nishikawa do PSL. Você fica agora com a programação da Rede Alesp. Você pode rever esse programa e outros programas da Rede Alesp nas nossas redes sociais. Muito obrigada e até a próxima. e até a próxima.